Música Gosto mais de urbanização, tecnologia mesmo. Já presenciei as atividades dele, vi que é super bacana. Eu vi isso por uma parte da população com preconceito. Mas eu tinha uma amiga até que fazia, e quando ela começou a comentar, eu fiquei assim, ah não, isso não dá pra mim, porque você tem que fazer cadeira, você tem que saber se virar assim. E ela dizia que ficava no meio do mato, acampava. Tem muita visão do que? Do que a televisão passa. Que é uma coisinha boba, que vai pro meio do mato, canta e faz nó. Não é só isso. Você começa com lobinho, se eu não me engano é de 7 até 11 anos. Aí depois você é escoteiro, dia de 11 até 17 ou 16, porque faz bastante tempo que eu não faço. Aí depois você é sênior, e depois do sênior você vira o chefe. Aprende a lidar com várias situações na vida. Tá na hora do nosso Caleidoscopio, estamos entrando no ar. E hoje a gente aproveita o dia 23 de abril, que é o dia mundial do escotismo, pra falar sobre escotismo. Quando a gente fala em escotismo, geralmente a gente pensa em disciplina, lealdade, companheirismo, respeito, respeito ao outro, respeito à natureza. São todos conceitos muito fortes. Mas será que o escotismo é isso mesmo? Será que o escotismo vai pra além disso? Será que o escotismo salva as pessoas? Nesse mundo em crise que nós vivemos, né? Sempre a gente quer corrigir, quer ajudar, quer pessoas melhores, mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte. Será que o escotismo funcionaria numa base, numa sociedade que não tem base, em que a educação está furada? Então esse é o nosso papo. Você que está ligado conosco, você já foi escoteiro, conhece algum escoteiro, tem vontade de ser escoteiro, existe idade pra ser escoteiro? Esse é o nosso papo, participe com a gente. E por falar a sua participação, na rede social aqui, ó. Twitter, que é o arroba Caleidoscopio TV. Temos a nossa fanpage chique, né? No facebook.com.br Programa Caleidoscopio TV. E ainda o velho e bom telefone, você entra no ar e vamos ouvir a sua palavra de escoteiro. É, 32090113. Combinado? Participe com a gente. Agora, as pessoas que participam pela rede social, Twitter e Facebook, a gente na sexta-feira faz um sorteio de uma bitela de uma pizza pra você. É isso mesmo. A participação mais interessante, diferente, inusitada, não é? Vai ganhar uma pizza grande, mais um refrigerante de 2 litros, da nossa Bitela Pizza, que tá com a gente, é a nossa parceira. A Bitela Pizza tá em Belo Horizonte, telefone tá na tela. Ó aí, ó, o telefone da Bitela aí, ó, 3378-6600. Ou então, Eldorado Contagem, um beijo pra Contagem que assiste o Caleidoscopio, 3395-6262. Tá? Ah, então, entra em contato com a gente. Aí acontece na sexta-feira. Bom, pra falar sobre esse assunto, nós resolvemos saber, chamar quem entende do assunto. Então, primeiro, a gente tem o prazer de receber aqui a professora Eugênia Nicolato, que é pedagoga, especialista em educação, professora de pós-graduação do Centro Universitário UNA, tá aqui com a gente. Eugênia, obrigado, viu, professora, pela presença. Prazer é nosso. Tá joia. Obrigado. E agora, recém-vovó. Nossa, vovó, o meu mundo é todo vovó. Quando a mãe, a pessoa fica grávida, o mundo fica todo grávido, né? Eu tô toda vovó. Ele falou há pouco que fez um programa de voz, eu entendi que era programa de avó. Dá pra entender, hein? E fiquei frustrada de ter sido convidada. Obrigado, viu, vovó? Quinze dias, quinze dias? Ah, ele nasceu dia 1º de abril, mas é uma verdade absoluta, pode acreditar. E a verdade chora, hein? Chora, chora, chora. Tô muito feliz, obrigado a vocês, gente. Tá joia, muito obrigado. Bom, ao lado dela, nós temos a presença do Miguel de Moraes, que é chefe da sessão escoteira Tropa Senta Pua, do Grupo de Escoteiros do Ar Padre Eustáquio, chefe de sessão, que tá aqui com a gente. Miguel, obrigado pela presença, viu? Não, por isso, é um grande prazer estar aqui com vocês. Tá bom. O escotismo na sua vida, como é que ele começou? Eu fui escoteiro desde os 12 anos de idade. Por causa dos pais? Não, na verdade, eu sempre quis ser escoteiro. E por incrível que pareça, exatamente pelas histórias do Guinho, Zezinho e Luizinho. E eu queria ser escoteiro. É um pouco diferente. Que ótimo isso. Não tem nada a ver dos generais, das estrelas que ali eles existem. Mas é tão divertido quanto. Tá bom. Legal. Obrigado, viu, Miguel? E pra fechar os convidados, a gente tem o prazer de receber ela. Daqui a pouco ela vai falar quantos anos que ela tem, que é uma jovem do ensino médio, que é a Marina Gouveia. Ela é guia de escotismo do ramo sênior. Olha, pessoal, você é sênior? Não, eu sou guia, na verdade. É guia. Então, tá bom. Você tá muito nova pra ser sênior. Não pode. Tudo bem, Marina? Tudo jóia. Tudo jóia? Como é que você entrou no escoteiro? Então, minha amiga, ela fazia. Aí ela me levou pra ir um dia. E aí eu gostei muito e acabou que ela saiu e eu continuei. É mesmo? Que ótimo. Então foram as boas influências. É. Então tá bom. Marina, obrigado pela presença, viu? Você tem quantos anos? Quinze. Quinze? Uau! Puxa vida. Bom, bom, muito bom. Bom, no palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram e a gente vai saudar com aplausos especiais, tenho o prazer de receber ela que está lançando o seu CD agora na sexta-feira, dia 26 de abril, na Funarte, que fica ali no bairro Floresta, aqui em Belo Horizonte, show gratuito, que é, o CD se chama Natural, Beatriz Rodarte e Rogério de Lion. Palmas para os dois. Aê! Legal, Beatriz, muito obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite. E muito obrigado por trazer o Rogério de Lion aqui, viu? Eu também tô muito feliz. Porque ele tá difícil, a agenda dele não é fácil. Ele é, é concorrido. Joguei ele curado aqui agora. Obrigado, viu, Beatriz? Obrigada a você. Daqui a pouco a gente conversa. Deixa eu só aproveitar agora pra apresentar essa moçada maravilhosa que tá aqui. Pessoas com ideias diferentes, cores diferentes, nomes diferentes. Eles são jovens do grupo de escoteiro do ar Padre Eustáquio. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Não, 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 não. Sem feijão não tem solução pra esse país. Sem feijão não tem solução. Sei que feijão tá caro, mas precisa de feijoada, feijão tropeiro, feijão de corda. Boa tarde. Boa tarde. A palavra de escoteiro agora foi escutada aqui no Caleidoscópio, alto e bom som. Pra essa turma que vem aqui, paga o mico de entrar ao vivo, tem produtos de beleza aqui, me deu, CDs e DVDs dos artistas que participam do Caleidoscópio. E atenção que eu vou mandar um abraço especial pro pessoal que tá ligado com a gente. Será que tem escotismo lá? No Acre, na cidade de Rio Branco, assistindo o Caleidoscópio ao vivo. Obrigado, moçada. Beleza, muito bom. Deixa eu voltar aqui com os nossos convidados. Beatriz, por acaso, você já pensou alguma vez na sua vida, ou a sua família, já pensou em colocar você no escotismo? Como é que tu já passou? Não, nunca aconteceu. Na verdade, assim, minha família, meu pai, ele é muito ligado ao meio ambiente, ele é um grande cientista. Então, minha família, ele cria aves em extinção. Olha, que coisa, hein? São aves raras, então a educação ambiental dentro da minha casa já tava no berço. A parte ambiental, sim. Mas eu acho que o escoterismo, ele abrange tanta coisa, né? Eu tô aqui super interessada com esse papo, porque eu acho que... Ó, gostar da natureza já é um bom começo, né, Miguel? Já é um bom começo, né? É uma base. É fundamental, na verdade, que faz parte do nosso cerne. Nós nascemos na natureza, é a maior expressão do nosso criador. E, inclusive, estudos atuais dizem que basta 45 minutos que você, em contato com a natureza, pra aumentar em 50% a sua criatividade. Verdade. Não tenho dúvidas. Na semana passada saiu essa pesquisa, de caminhar no parque. Pois é, exato. Ótimo. Então tá bom. Bom, e aí, deixa eu... Vou roubar o seu microfone aqui, provó, me perdoe, mas... Rogério Delayo. Diga tudo. Escotismo, cabra. Você já teve algum contato? Como é que é? Não, nunca tive contato. Nunca? Na verdade, assim, eu sou completamente leigo, porque eu sempre fui muito urbano. Sim, sim. Muito urbano. A natureza veio pra mim agora, dois anos pra trás, porque eu fui morar no mato. Aí que eu aprendi... A conviver com a natureza. A conviver e a aceitar. Tá. Né? Então, assim, eu sempre soube, né, mas nunca entendi muito, nunca soube, na verdade, como é. Só sei que tenho sempre alerta, é verdade? Mas isso eu já sabia, tá vendo? Legal. Mas agora eu queria entender mais como é que funciona isso. Tá bom. Rogério, muito obrigado. Obrigado a você. Nós vamos marcar depois que você voltar aqui. Só que o seu trabalho é solo também. O maior prazer. Tá bom. Obrigado. Isso. Deixa eu passar pra cá. Será que uma pessoa que vive na cidade, como nós, seres urbanos, podemos trabalhar com escotismo? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas agora, Beatriz Rogério. O que nós vamos ouvir, Beatriz? Vamos ouvir uma música que dá título ao meu disco. Natural. Natural? Bem natureza. Tudo a ver. Tudo a ver. Muito bem. E eu, sobrei, palavra de escoteiro. Livros e discos, o cheiro daquele andar. O seu sapato na estante jacaranda. Quando o sol vem acordar em luzes degradê. Nossos momentos, só eu e você É natural e real não falar de luz Sim, de mental Me tornei depois do amor É natural e real não falar de luz Sem medo do querer Chuva lá fora e o tempo não vier passar Tantas memórias Naquela sala de estante E na pedrola Tocava a nossa canção Que não vou me esquecer Prometo pela minha honra Fazer o melhor possível para Cumprir os meus deveres para com Deus e a minha pátria Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião Obedecer a lei escoteira E servir a união dos escoteiros do Brasil Ok E aí, Miguel, bate? É isso aí? Bate, essa é a promessa do adulto Até aquela parte E servir A última parte Servir a união dos escoteiros do Brasil Essa é Ela é definida especificamente Aos adultos voluntários Os jovens param na última etapa Isto é Prometo pela minha honra Fazer o melhor possível Cumprir os meus deveres Para com Deus e a minha pátria E até E servir E obedecer a lei escoteira Tá bom Bom, vamos lá O que é o escotismo? Olha, difícil de falar o que é o escotismo Mas tem uma história interessante Que eu acho que exemplifica bem isso Eu, certa vez Eu estava tentando explicar De uma maneira muito didática Ou pelo menos assim eu achava Que era E não era Ela estava sendo muito rebuscado E estava sendo de uma maneira Muito complicada Para o meu interlocutor A minha esposa, então Ela interviu e contou uma história Que eu achei brilhante A uma colega dela Cujo filho Veio a participar do movimento escoteiro E eles saiam sempre para ir Em um sítio em Funilândia Pois bem Nesse caminho tinha uma curva Que essa colega da Carla Toda vez Invariavelmente Caia no mesmo buraco No mesmo buraco Exato Sabe assim O carro tinha GPS para o buraco Era ali Naquele Mesmo jeito Mesma curva Não adiantava Ela sabia que tinha um buraco Mas caia ali E o marido dela Xingava Porque aquilo ali Estragava o carro Aquele troço todo O filho A pré-adolescente E adolescente Na época Ele tendia também A repreender a mãe Da mesma forma Que coisa hein Miguel Pois é Exato Então ela temia os dois O marido e o filho Exato Eu temia o marido e o filho Um belo dia Ela estava indo sozinha Com os meninos ao sítio O marido não tinha ido Tinha por conta de trabalho E ela caiu com gosto Nesse buraco Mas caiu com vontade Cortou o pneu O Kennedy Já era escoteiro E ele desceu Do carro Ela falou Nossa Vai falar Na melhoria Até babar Mas ele desceu Do carro Tirou um canivete Do bolso Cortou um pouco De capim Colonhão Que tinha As margens da estrada Sinalizou O acidente Porque era uma curva E quem vinha antes Podia E pôs-se a trocar o pneu Isso é o escotismo Isto é O buraco Antes era um problema E agora virou Uma oportunidade Para que ele mostrasse O que ele sabia fazer Interessante Os buracos Não vão desaparecer Da nossa vida Estão aí O escotismo Não vai fazer milagre Não Ele não vai fazer Os buracos desaparecer Mas você ter um outro olhar Uma outra maneira De perceber aquilo E de focar A sua atenção Na solução E não no problema Não é esquecer o problema O problema deve ser deixado Numa prateleira As nossas vistas De tal sorte Que a gente Sirva de lição Para que a gente Não repita Novamente Aquele mesmo erro Mas quando você Foca as suas ações Na solução Você deixa de perder Um tempo Precioso Em encontrá-la Nós vemos No nosso dia a dia Exatamente Essa discussão toda Que está rolando agora Com a redução Da idade penal Isso Tem sido muito mais Em função De discutir O problema E não as soluções Perfeito Porque daqui a pouco Nós vamos chegar Em 5 anos de idade Exato Baixamos a maioridade Para 5 anos O que acontece É Então o que corre Porque a gente Está focado no problema Isso Interessante É um curso É uma escola É uma cultura Como você definiria Nesse sentido É um estilo de vida Estilo de vida Legal Então ele estava Falando agora Que ele está no meio do mato É Que ele era urbano Agora virou um mato Mas que agora Foi interessante Ele falou que ele aceita Ele compreende Se é escoteiro Ele não sabe Que ótimo Legal Exato Essa aceitação Daquilo A integração O exercício Da tolerância A autodisciplina Sim Sim Nesse sentido Mas numa coisa Bem leve Bem tranquila Sem punições Exato Não Não existe Existem sanções disciplinares Como qualquer Mas não é uma punição Legal Professor Eugênia Vamos entrar no papo Vamos entrar no papo Isso O que o escotismo Diz desse mundo nosso Contemporâneo Que a gente vive Olha Ouvindo aqui o chefe E os meninos Assim Eu acho que é uma grande Contribuição Mas eu tenho Que abordar Sem dúvida Que eu entendo Assim Que o escotismo Sem a família Ele não teria Esse resultado Tão significativo A família É o grande Educador É a base Fundamental Eu vejo Pelos próprios Meninos Aqui Muitos Não foram Pelos pais Mas com certeza Tiveram o apoio Da família Ah, entendi Isso é importante Muitos são sucessores Os pais começam E depois eles vão Ou os próprios Filhos Levam os pais Tem uma relação Muito forte Então eu entendo Assim que A primeira base Educacional É realmente A família Que vem consolidando Com esse estilo De vida Como o chefe Colocou Que é um estilo De vida maravilhoso Que envolve Valores importantíssimos Essa maneira De viver Essa revisão De conceitos Também Porque as coisas Os valores Permanecem Mas a revisão Dos conceitos Eles têm que ser Revistos Pela sua juventude Maravilhosa Que nós temos Tá bom Por falar na juventude Marina Vamos lá O pessoal estranha Quando você fala Assim que você faz escotismo Acho que você vai ficar Vendendo biscoito Que vocês estavam Me falando aqui Exatamente Acho que a gente Atravessa o velhinho Na rua Isso Mas a gente ajuda Também Faz também Não Mas é Todo sábado A gente vai No escoteiro Pois é Sábado que horas? É de 3 3h30 Sábado à tarde Porque as pessoas Geralmente estão o que? Vão no shopping Os jovens da sua idade Vão encontrar com os amigos Eu estou na internet E você vai Para o escotismo Quando você fala isso? E aí? Não Eles acham que O que vocês fazem lá? Que estranho Vocês não acampam Todo sábado Essas coisas Mas Na verdade A gente vai Os chefes Organizam As atividades Para a gente fazer Todo sábado Certinho E essas atividades São Ensinam Como a gente Desaf... Como a gente Soluciona os desafios Na nossa vida Lá fora também Tipo o que o Miguel Está falando Surgiu um problema Como é que eu resolvo? Ajuda a gente A trabalhar em equipe A lidar com as diferenças É muito legal E a questão da natureza? Ah Sempre mais próximo Da natureza Porque a gente A gente faz Conceição de bambu Também É muito legal Celular não pode ficar ligado Não, né? Como é que é? Ah, vai estragar Vai estragar? E aí, Miguel? Não devia Mas fica Legal Estou vendo que não é radical É interessante isso O mundo é O mundo de hoje contemporâneo Não dá, né, professor? Exatamente Não tem como você Deixar de lado Essa tecnologia Que ela faz parte Da vida dos jovens Você tem que trazer Ele como aliado Do escotismo Isso, evidentemente Que o uso devido É a orientação Dos chefes Dos mais Dos sênios, né? Experientes Maduros Mas o uso da tecnologia Com certeza Não vai deixar De fazer parte Do escotismo, não Na verdade Já foi integrada Nós não somos Um estático escoteiro O nome é Movimento escoteiro Quando eu fui escoteiro Existem uma série De áreas de interesse Que o jovem pode Se desenvolver Nestas áreas Nós somos um grupo Dos escoteiros Da modalidade do ar Assim como tem A modalidade do mar Então nossa área De interesse É basicamente Astronáutica Astronomia Rádio Aeronáutica Essas coisas Então um jovem pode Hoje em dia Ter uma especialidade De aeromodelismo Assim como tem De internet Web designer Até mesmo Patinação e skate Ele pode ser um especialista Em skate Na minha época Isso não existia Porque simplesmente Não existia skate Presta atenção Vocês vão falar Que é o que é essa época Os meninos estão assustados Mas era engraçado O seguinte Tinha especialidade De sapateiro E não existe Mas nem essa profissão De sapateiro É difícil de achar Eu também nunca encontrei Alguém que fosse especialista Em sapateiro Um bom sapateiro Nunca Mas tinha Mas tinha lá Mas isso Veio Porque o seguinte O escotismo Ele teve Suas origens Em 1907 Então Era uma situação Pós-vitoriana Era aquela realidade Depois foi Acrescentando Outras circunstâncias E nós estamos Hoje em dia Aí na internet Enfim É isso Se não morreu É porque ele se adaptou Porque ele está junto Exato Ok É feito com pessoas Vamos lá Vamos de música Beatriz está ali Quietinha Ela e o Rogério Escoteiro Rogério Delayon Você ouviu? Viu Beatriz? Você ouviu? Tem potencial O que nós vamos ouvir Vamos ver uma composição Minha com o Carlos Cola Que é um grande Compostor do Brasil Junto com a Sofia Laura Uma música que fala Da força feminina Ok Vamos lá E no escotismo Está cheio de meninas É verdade Sobrei Eu tento não me fechar Às vezes é difícil sim Eu lembro tudo o que passei O sonho que eu quis buscar Eu não quero mais me lembrar As noites que eu não dormi Foi trash Mas eu não mudei Sou duro pra me proteger O doce dos meus olhos É verdade O mel você ainda Não provou As cores dos meus sonhos São tão fortes Não pense que eu sou sempre rock'n'roll Eu posso ser a sua brincadeira Eu posso ser mulher pra vida inteira Posso ser aquela que te transformou Eu posso ser a sua realidade Eu posso ser o dobro ou a metade Posso ser até seu verdadeiro amor Você não sabe quem sou É verdadeiro amor Eu posso ser o dobro ou a metade Eu posso ser a minha cabeça Eu posso ser o dobro ou a metade Eu posso ser a minha cabeça Eu posso ser a minha cabeça Boa tarde, senhor. Meu nome é Russell. E eu sou um explorador da natureza da tribo 54, cabana do vapor 12. Será que o senhor está precisando de alguma ajuda hoje? Não. Eu podia ajudar o senhor a atravessar a rua. Não. Então... poderia ser o seu quintal? Não. Então poderia ser o seu porão? Não. Eu tenho que ajudar o senhor a atravessar alguma coisa. Ah, não. Eu estou muito bem. Boa tarde, senhor. Meu nome é Russell. E eu sou um explorador da natureza da tribo 54. Devagar aí, mulher. Cabana do vapor 12. Será que o senhor está precisando de alguma ajuda hoje? Pode continuar. Boa tarde, senhor. Passa logo para o final. Está vendo aqui? Eles são do explorador da natureza. Pode ver que está faltando um para botar. É o distintivo por ajudar um idoso. Se eu ganhar um desse, eu vou passar de pequeno para grande explorador. Por favor, a natureza tem que ser explorada. Uá, uá, uá. Vou mostrar os distintivos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Me ajuda, Miguel. Que distintivos são esses? São... Deixa ela falar, né? Isso. Ela é protagonista da história? É. Rádio escotismo, criação de animais, mecânica aérea, segurança. Criança, criação. Uau, você é bem graduada, hein? Cozinheiro. Cadê onde ajudar os velhinhos? Não tem, não? Não. Ah, e babá. É, babá? E babá de quê? Ah, do meu irmão. Seu irmão, né? Dinossauros? Que merda. Paleontologia e arquinho origami. Tá bom. Fica com o microfone. Qual que é o seu nome? Camila. Camila. Quantos anos, Camila? Doze. Como é que você foi parar no escotismo? Minha mãe me arrastou para lá. Sua mãe? Mas que sinceridade, não. Vou te falar na lata, assim. Sua mãe te arrastou mesmo, assim? Igual a mulher das cavernas, vai puxando. É. E aí, no começo você ficou brava? Fiquei brava, eu estava de vestida. Eu não gostei da primeira reunião. Por que você não gostou? Porque eu estava de vestida. A gente estava todo mundo pulando. Eu falei o braço inteiro. Sua mãe foi escoteiro? Agora ela é chefe. É, mas na época ela não era. Não. Por que ela te levou para o escoteiro? Ela já te contou? Não. Você era muito bagunceira? Eu tinha um colega que era assim. A mãe devia levando ele. Ele levou para a catequese, para o escoteiro, para o colégio militar, para dar um jeito nele. Ah, não sei. Acho que ela me levou para o escoteiro mais porque lá a gente desenvolve os valores. Ótimo. Então, vou pegar um gancho, vou na professora aqui. Professora, quando que a gente deve começar a desenvolver esses valores nas crianças? Olha, o estabelecimento de limites, né? É mais cedo do que a gente pensa. Então, essa experiência agora que eu tenho, eu pude trazer assim para vocês uma novidade bem... Deixa eu explicar. A experiência da avó. De avó. Porque a gente está muito nova, ninguém vai acreditar, mas é a avó porque começou cedo, essa coisa toda. Eu sou mozona, vou dizer isso. Pode ser com muito orgulho. Mas é o seguinte, a criança, quando nasce, ela já tem que saber o que é dia e o que é noite. Sim, bem lembrado. Então, já começando a estabelecer as regras de que dia, então, tudo fica aceso, as luzes, a janela, mesmo que ele durma, mesmo que ele esteja dormindo, amamentando, tudo aceso. E, se for noite, mamãe procura sempre deixar só uma penúmbara para ele saber que é noite. Então, as regras começam desde cedo. E isso vai continuando no decorrer do desenvolvimento do ser humano. A vida toda a gente se desenvolve. Nós nos desenvolvemos a vida toda. Então, a vida toda é estabelecido, regras, de acordo com a nossa maturidade, com a nossa capacidade de usá-las. O ser humano, ele pede regras, não pede? Limites. É, ele pede. Eu vejo, eu creio que eu seja uma mãe que dou muito. Sim. Até tenho que trabalhar muito. Eu me dou muito como mãe, como educadora, mas eu também cobro. Eu estabeleço um limite muito rigoroso. Então, esse limite é fundamental para que as coisas funcionem bem. Então, eu sempre digo, falo para os meus filhos, para os meus alunos, a gente promove. A vida reprova ou aprova. Eu acredito que, com o escotismo, a tendência é de uma aprovação maior, de um sucesso maior. Então, a gente tem que trabalhar com esses limites o tempo todo, com os adolescentes, com... Os jovens adultos, esses universitários. Os jovens adultos, as gerações que estão aí, que têm comportamentos diferentes, estilos de vida diferentes. Então, a gente tem que saber lidar com essas gerações todas. Professora, para o jovem, esse adolescente, esse jovem adulto, é mais difícil a gente estabelecer regras? Talvez sim, pela própria condição da sua base familiar, de como ele nasceu, em que ambiente que ele nasceu, em que momento histórico ele nasceu, aonde estava essa mãe, o que ela estava fazendo, como que essa mãe teve condições de educar, de estabelecer esses limites, a própria velocidade, o acesso à tecnologia. Então, tudo mais rápido, tudo mais fácil, um mundo de abundância. Tudo é questionado. A liberdade de expressão, que é estimulada, que, sem dúvida, não... Você viu a própria nossa... Como que é o nome da... Camila. A Camila, que foi extremamente espontânea, sem o rigor. Ninguém falou para ela não dizer isso ou aquilo, a liberdade. Então, mas o jovem tem mais dificuldade desse limite se a família não estabeleceu esse limite, se isso não foi trabalhado na família, se isso não foi trabalhado também na escola. A escola... A família perde o papel e a escola também acaba perdendo o papel. A família, às vezes, transfere a responsabilidade da educação para a escola. A escola não dá conta, porque a escola tem um papel fundamental que ninguém faz para ela, que é a transmissão, a disseminação... A sociabilidade, né? Do conhecimento científico. Isso, isso, exato. Educação mais formal, né? Formal. Lógico que a escola contribui, assim como o escotismo, né? Mas a educação, ela tem que ter a base familiar. Seja ela em que modelo, que aí não entro... Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nem tenho aqui. Seja qual o modelo, esse modelo mais contemporâneo, né? Mas é a família, que é fundamentalmente a base da educação. Ok. Miguel, escoteiro é escoteiro em qualquer momento, em qualquer lugar? Sim. A gente brinca e fala que uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Mas é verdade. Eu não posso prescindir a minha vida de seguir esse princípio de retidão, os bons valores, só pelo fato de não estar vergando o uniforme escoteiro. Não tenho o direito de fazer da minha vida o que eu quero. Todo escoteiro pensa da seguinte forma, ou pelo menos nós nos exortamos a pensar assim. Não há ninguém igual a Camila no mundo. Nenhuma pessoa com o mesmo DNA, nenhuma pessoa com a mesma identidade, nem a mesma digital dela. Isso. Perfeito? Ela é única entre 7 bilhões de pessoas. num planeta, entre outros, 8 planetas. Quer dizer, na verdade, são 8 planetas no Sistema Solar. Num Sistema Solar, entre outros, 10 bilhões de sistemas solares só na nossa galáxia. E no universo conhecido são 100 bilhões de galáxias. Ela não tem o direito de fazer da vida dela uma porcaria. Ela tem obrigação cósmica de fazer com que a vida dela valha a pena. Então, essa situação do limite, desculpe-se muito o limite, mas não dá-se uma ideia aos pais de como adotar esse limite. E nós acreditamos, dentro do movimento escoteiro, que esse limite começa pelo culto à verdade. Por mais incrível que possa parecer, nós não temos esse culto. É muito comum, desde a mais tenra idade, você leva a criança... Eu me lembro bem, quando eu levei a minha filha pela primeira vez à escola, ela tinha um ano e pouquinho, no maternalzinho, e os pais ao lado, pode deixar a mamãe daqui a pouco volta. E eu... Conversa, filhada, como daqui a pouco? Não vai voltar daqui a pouco. Desiste. Volta daqui a 4 horas, 5 horas. Aí a minha filha me falou assim, você volta daqui a pouco, pai? Eu falei, não, eu volto daqui a 4 ou 5 horas, quando terminar a aula. Mas lhe prometo que, ao sair da escola, a primeira pessoa que você verá sou eu. Eu cheguei lá às 3h30 da tarde, para não correr o risco de atrasar. E fiquei lá para ser o primeiro. Era o primeiro dia de aula dela. Então, isso cultiva e cultua a verdade. Há uma referência positiva de confiança. Da mesma maneira, quando ela fez uma pirraça, eu falei que se ela não parasse a pirraça, nós iríamos embora para casa na mesma hora, sem o lanche do McDonald's, o lanche ficou intacto em cima da mesa, porque ela não parou a pirraça aos 4 anos de idade. E você teve que segurar e bancar. Exato. Nunca mais eu precisei fazer nada. Então, a sanção disciplinar, ela não precisa ser violenta. Mas ela tem que ser baseada, na verdade, naquilo que você está disposto, de fato, a cumprir. Se você quer colocar limite falando para uma criança, você vai ficar 15 dias sem ver a televisão. Isso não vai acontecer. Então, é por aí. Ok. Professora, rapidamente. O que eu queria complementar, concordo plenamente, é a questão do próprio referencial dos pais, o exemplo. A educação feita pelo exemplo. Eu estou aqui para dar o exemplo da importância do escotismo. Eu fiz do meu e-sharp um lenço. Um lenço, não é? E, como eu tenho filhos jovens, eu conversando com o chefe, comentei para ele que sempre tive muita vontade, coloquei meu filho mais velho, que hoje é o pai do meu neto, ele era lobinho. Mas a gente tinha uma vida mais atribulada, de viagens, mas sempre na expectativa de consolidar essa educação. Que a gente, enquanto família, a escola que eu escolhi, que é uma escola mais construtivista, de uma proposta pedagógica mais sócio-interacionista, onde as pessoas constroem o saber nas relações sociais. Então, eu acredito muito nisso. Hoje, eu tenho um filho, o meu caçula tem 24 anos, e aí pensa o seguinte, então, a mãe Eugênia, a pedagoga Eugênia, a professora Eugênia, já dá uma... não estabelece limite mais para esse jovem adulto de 24 anos. Estabeleço sim. Estabeleço sim. Chegou de madrugada, eu senti que tem um cheiro a mais, de um álcool, alguma coisa, acordo no outro dia e falo assim, vamos conversar, não saia sem eu voltar. E lá ele fica, me esperando até eu voltar. Então, assim, e eu cobro isso tudo. E a gente tem que cobrar, porque senão, você falar mentira, não dá certo. É a verdade, a transparência e o exemplo. Tá bom. Minha produtora está me cobrando tempo aqui, ó. Isso, é... Não é fácil não, Eugênia, não é fácil não. Mas tudo com muito carinho, a gente vai dando jeito. E com muito carinho, eu passo a bola para vocês, para a gente fazer mais uma. Vamos lá, Beatriz. E aí? Uma música de Minas. Minas? Minas Gerais. Ok. Sobrei. Vai amanhecer no colo de Minas, sonhos na estrada real. Princesas belas, barroquias meninas, reis da Serra do Curral. Preta, chica, rica de amantina, pedra bruta natural. Vila, rica de ouro, preto de linda, ladeira celestia. Mães brilhantes em rios, três vagões casarinhos, são gritos de liberdade. Estamos de volta com o Caleidoscópio, aqui na TV Horizonte. Lembrando, 23 de abril é o dia mundial do escotismo. E esse é o nosso papo, tá bom? Vamos dar um tempo, porque agora eu tenho um recado importante para você. Que a campanha faça parte. Venha fazer parte dela. Ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da nossa rede catedral, Rádio América, Rádio Cultura, e a nossa TV Horizonte. Também está à frente da revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, um lugar belíssimo. E à frente também do projeto da Catedral Cristo Rei, que é um dos últimos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. Então, se você quer saber mais detalhes, entre no site ou liga para o telefone que está na tela, que é o 3209-3559. Tá bom? E agora, como diria o velho guerreiro, roda, 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 Terezinha! O primeiro deles é muito fácil. Primeiro, um, o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais do que sua própria vida. Dois, o escoteiro é leal. A letra L aqui, três, o sinal escoteiro. O escoteiro está sempre alerta, para o lugar próximo em toda e qualquer ocasião. Tudo juntinho, tudo juntinho. Quatro, o escoteiro é amigo de todos, irmão dos demais escoteiros. Cinco, olha a letra C aqui. O escoteiro é cortês. Imagina que uma árvore é árvore. Seis, o escoteiro é bom para os animais e as plantas. Sete, imagina que é cinco, dois, sete. O escoteiro é obediente e disciplinado, ele anda na linha. Oito, quatro, o escoteiro é alegre, sorrindo às dificuldades. Imagina que isso aqui é um sorriso, uma dentadura, sei lá qual é o recurso. Nove, imagina aqui uma carteira e dinheiro, quatro reais. Vou guardar o dinheiro. O escoteiro é econômico e respeito bem a lei. E dez, o escoteiro é limpo e corpial. Muito fácil. Essa é uma técnica para aprender os dez artigos da lei de escoteiro. Agora é só praticar. Que beleza. Marina, confere isso aí que você viu. É isso mesmo? Está certinho. Está certinho? Então, tá. Então, agora o desafio é o seguinte. Você, Camila, você vai escolher mais algumas pessoas para te ajudar. Você vai ter dois minutos para montar a sua barraca aqui. Dois minutos. Marcado o tempo. Começa agora. Fica à vontade. Vai montando aí, nós vamos conversando. Eu quero ir lá na mãe agora. Marina, empresta aqui o seu microfone. Vou passar para a mãe, para a sua mãe. Qual é o seu nome, mãe da Marina? Sibeli. Sibeli. Sibeli, por que você levou a Marina para o escoteiro? Na verdade, foi a amiga dela que quis levar. E aí, você concordou? Além da amiga dela, meu marido já foi escoteiro em Foz do Iguaçu. Ele tinha vontade que ela entrasse. Aí, teve uma amiga que também era escoteira e levou e ela gostou e está até hoje. Eu adoro, tenho o maior orgulho. Me conte uma coisa. O Miguel falou muito, também a professora Eugênia, das mudanças, dessa coisa, dessa questão nossa, muitas vezes, na questão da verdade, que o escotismo trabalha com isso. Você pode notar essas mudanças na Marina, depois dela ter entrado no escotismo? Na verdade, a gente tem uma relação muito aberta. Então, ela sempre me conta tudo, a gente conversa e é muito verdadeira. Depois que ela entrou no escotismo, o que fez foi reforçar a maneira dela ser. Então, de respeitar as pessoas, de trabalhar em equipe, ajudar o próximo. Então, a base já tinha. Só veio a reforçar. A base já tinha. Miguel, você estava falando isso com a gente. Sem essa base, não adianta. Por exemplo, você deu um exemplo muito bom lá fora. Falou, não adianta pegar o escotismo e aplicar num centro de recuperação de jovens infratores, a FEBEM. Exato. Sem a família, como base, como alicerce, é impossível aplicar o método escoteiro. A professora estava falando aqui algo que a minha mãe sempre falou e que, em outras palavras, é exatamente o que a gente divulga e incentiva dentro do movimento escoteiro. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, não adianta nada eu dizer a esses jovens todos o que eles devem fazer se eu mesmo não der o exemplo. Ele está de olho em você o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, o que acontece? Como pai, eu chego e falo, diga a verdade. E aí, a primeira vez que toca o telefone, eu falo assim, minha filha, atende o telefone. Aí, se for a tia Maria, diga que eu não estou. Esse exemplo volta e meia vem o calendarscópio. É incrível. Então, o que acontece? Esse tipo de situação é um contrassenso. Essas circunstâncias especiais. Você viu a lei escoteira? Sim. Dez artigos. Quantas vezes você viu a palavra não? Nenhuma. Não existe. Não é por aí, né? Não existe nenhuma proibição. Isto é, é positivista a nossa linha. O escoteiro é, o escoteiro faz. Sim. E não, o escoteiro não deve fazer isso, ou o escoteiro não deve fazer aquilo. E é muito bem recebido isso pelos escoteiros. O chefe está precisando de ajuda ali, viu? Como é que está o negócio? O negócio está feio ali, viu, Miguel? Na realidade, para montar uma barraca direita, você primeiro tem que fixar ela no solo. No solo. Então, dá um jeito, pisa aí, ó. Olha o tamanho do pé desses meninos. Pisa aí no solo, é. Está doido? Aí, muito bem. Foram bem, né, Miguel? Foi, foi sim. Não foi o melhor deles, não? Depende do incentivo. Por exemplo, quando está chovendo, eles armam isso com uma velocidade. Muito bem. Ó, dois minutos. Muito bem. Palmas para vocês. Gostei. Muito bem. Deixa eu aproveitar o microfone aqui, por favor. Isso. Ela disse que não ia falar nada. Depois não devolve o microfone. Você viu como é que é? Rogério Delay, o nosso escoteiro. Diga lá. Sênior. Vamos lá. Você tem uma pergunta para fazer? Eu tenho. Para Camila? Camila. Pois é. Você mostrou seus distintivos aí, né? E falou tudo o que você ganhou. Me chamou a atenção. Mecânica de aeronave. O que é isso? Você tem 12 anos só. O que isso tem a ver com escotismo, né? Como é que é isso? E aí, o que significa isso? Mecânica de aeronave. Bom, na verdade, foi numa palestra que a gente teve, que o nosso escotismo está todo relacionado à modalidade do ar. A gente teve uma vez uma palestra que estava falando sobre isso. Eu ainda não sei como eu consegui, não, mas eu mostrei que eu sabia. Ela é sincera mesmo. Ao que parece, ao que me entregaram a especialidade, eu conheço mais ou menos as partes ou a mecânica, literalmente, da aeronave. Tá bom. O próprio nome já disse. Muito bem. Respondido, respondido, né? Respondido. O Beatriz, você tem uma pergunta também, rapidamente. Vamos lá. Eu queria saber como é que é. Vocês usam a música no escoteirismo. Música, música no escoteirismo. Como é que é? Rapidinho, Miguel, que nós estamos em cima da hora. Na verdade, não só a música, mas o teatro também. Então, são duas manifestações muito importantes. Nós temos um cancioneiro enorme. Quando falta canção, a gente inventa. E paródias o tempo todo. O Jefferson aqui é guitarrista de uma banda. Na verdade, essa banda é só de escoteiros. E eles é que fizeram a banda. E os meninos vivenciam isso o tempo todo. Ontem, nós estávamos voltando de um acampamento e cantando o tempo todo. Não, jogo escoteiro. Gente, tem que ir embora. Rápido aí, 30 segundos, por favor, professor. Eu quero deixar um recado para os jovens. Que o mercado está o seguinte. É competência, conhecimento, resultado e atitude. Então, hoje, o diferencial é ter atitude. Todas essas atitudes que são desenvolvidas dentro do escotismo. Esses valores como trabalho em equipe, sinergia, cooperativismo. Então, realmente, vamos associar esse mercado de trabalho com essas oportunidades que o movimento de escotismo tem. Parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Marina, tem que mandar um beijo para a sua amiga que te levou para o escotismo. Qual é o nome dela? Júlia. Júlia, isso. Bom, temos que fechar o programa agora. Rogério, Beatriz, muito obrigado. Fica com vocês. Eu vou para dentro da barraca para fazer um teste. Vou ouvir a última música daqui para ver se está bem armada essa barraca aqui. Valeu. Uma chuva aqui também para vocês. Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa medo, não. Não precisa dar timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou cowboy Sou do ouro, eu sou você Sou do mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul